Pararara, estamos de volta, Cruzeiro e Santos Daqui a pouco o Inter volta, com o Mário Sérgio E a galera do Inter vai voltar daqui a pouco Quero aí Olha o gol, e o gol Gol do Cruzeiro Jorginho é o nome dele Chutou no canto, no meio do gol Golaço do Jorginho, com a mão do Jorginho Cantimplas Que jogou no Santos, nos anos 90, no Palmeiras Guardou Vitória do... Marcial do Cruzeiro por 1x0 Jorginho fez o gol Olha aí, Lewandowski Olha o Lewandowski Gol É dele É dele Lewandowski é o nome dele Robert Lewandowski Dois gols a zero O cara passou como um raio Na defesa do Santos e guardou Lewandowski Dois a zero o Peixe Raposa em cima do Peixe Raposa 2, Peixe 0 O Santos Vence o segundo jogo Vamos lá 3 pontos para o Inter 3 pontos para o Santos O Cruzeiro vencendo Mas chegando a 3 também Cazu Na ponta de... Cruzar Lewandowski Sensacional Olha o gol Escanteio Cazu vai fazer a cobrança Vai Cazu Cazu cruzou Guerreiro Cazu de novo Clodoaldo Olha o gol Lucas Vai Santos Vamos lá Olha a jogada Foi mal Foi mal Lateral Santos Giovanni vai fazer a cobrança Olha o gol Está o Clodoaldo E o Cazu Dentro da área Giovanni cobre o lateral Clodoaldo Foi de barriga O Anderson Pico Jogou para o escanteio Tiro de meta Lewandowski Não foi escanteio não Foi tiro de meta Robert Lewandowski Que é o craque Do Bayern de Munique Está jogando hoje aqui Na Raposa Brito Brito na direita O zagueirão Brito Cruzou Eita O zagueiro da seleção de 70 Clodoaldo Lá vai Número 9 10 Número 10 Está todo mundo no caderno Olha aí Olha a jogada Vai pintar o gol Vai bater Jorginho Cantinho Bateu A bola sai Cruzeiro vence 2 a 0 Lucas Vamos ver o que vai acontecer Lá vai o time do Santos Olha a jogada É para bater para o gol Clodoaldo Giovani Olha aí O peixe vai Olha aí Vai bater para o gol Clodoaldo bateu em cima do Guerreiro Cruzeiro 2 a 0 Jorginho Cantinho Lá vai Lá vai Não Chegou o Brito Lucas Acho que o Santos Acabar virando isso aí Olha a jogada Cazu É a chance Olha o gol Olha o gol Direto Gol 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 do Santos O Santos diminui O Santos diminui Lucas é o nome dele Bateu lá dentro Santos Cruzeiro 2 a 0 Em cima do Santos Daqui a pouco o Inter está de volta 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 A mancada do Anderson Pico Que mancada do Anderson Pico Que vacilo do Anderson Pico Olha a jogada Lá vai o time Olha aí Lewandowski Jorginho Cantinho Colas Errou Lá vai o Santos Cazu Giovani Olha aí o lançamento Guerreiro É peixe É peixe contra a Raposa 2 a 1 Raposa Cruzeiro 2 a 1 Olha o cruzamento Lewandowski Ah Perde o gol Defendeu O Clodoaldo Lá vai o Santos Luiz Carlos Capixaba Não chega Jorginho Cantículas Anderson Pico Jorginho Jorginho Cantículas Bateu Para fora Ele mandou muito bem Olha lá O cara aí O Santos Quase Quase não viu Clodoaldo Clodoaldo Lucas Lucas Lá vai o Santos Olha o lançamento Olha a jogada Tá aí Lewandowski 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 vai Lateral Gerard Na direita Olha o Lewandowski Escanteio Luiz Carlos Capixaba Jogou para a corner Para fora Olha a jogada Vamos ver o que acontece Olha a jogada Olha a jogada Olha a jogada Na esquerda Será que vai pintar o gol Olha o cruzamento Lá vai Lewandowski É a chance do Santos É a chance do Santos Cazu Bateu Em cima Perde a bola Lá vai Lá vai Tira de O que que deu aí Descanteio Vai corner Cruzamento Tem que tomar cuidado Com o Lewandowski Giovanni Vai o Santos Cazu E bobeou Cazu Jorginho Contra o Giovanni Vai bater para o gol Olha o gol Olha o gol Golaço Gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol É do Cruzeiro Golaço Um chutaço Um chutaço De fora da área Terceiro gol Do Cruzeiro Gerard No canto Esquerdo Do goleiro do Peixe Raposa 3 a 1 O Santos Tinha que fazer Três gols Em dois minutos Aí rapaziada Vamos ver o que acontece Tiago Ribeiro Perde a bola Gerard vai para o ataque Lá vai o Guerreiro Olha o chute Para o gol Salmo Capixaba Joga no Cazu Cazu vai Dá um chapéu Dá um chapéu Eu 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 Olha o jogo Vani Não foi bem Santos e Cruzeiro Santos vem Perde por 3 a 1 Lucas já Faz o lançamento Lucas Está aí Gustavo Scarpa Vai Gustavo Scarpa Para o time do Santos Gustavo Scarpa Perde a bola Guerreiro Vai Vai Lançar Cruzou Cruzou É a chance Pode me dar o quarto gol do Cruzeiro O Cruzeiro vai vencendo bem O Peixe vai bobeando O Peixe vai bobeando O Santos Não está jogando bem Não está jogando bem Lá vai Gustavo Scarpa O C Que coisa Uma jogada Ele jogou fora um ataque Simplesmente isso Jogou fora um ataque Olha o lance Enquanto isso o Cruzeiro Não A bola atrapalhou Cruzeiro vence por 3 a 1 Rapaziada Cruzeiro vence por 3 a 1 Santos Está todo mundo com 3 pontos Está aí Lucas Tem o Scarpa do lado Aí bobeou Guerreiro contra o Lucas Bolão É a chance Olha o gol Fora Bola fora Tiro de meta Tiro de meta para o Santos Aí Gustavo Scarpa Scarpa vai brotar aqui Boa bola Boa bola Clodoaldo Vai para a ponta esquerda Clodoaldo Eita O Santos não se acerta Acabou o jogo Vitória do Santos Com o 3 a 1 Agora o Inter vai voltar Vamos para o break rápido Voltamos